Você acha que todo o PABX custa caro? Tem dúvidas na hora de escolher o PABX ideal para a sua empresa? Procura uma solução diferente e inovadora em PABX? O BASIC soluciona todas essas dificuldades. Ele faz tudo o que um PABX comum faz, como transferência de ligação, modo de espera, secretária eletrônica, entre outras funções, e ainda é mais econômico, principalmente após a compra. Agora, veja essa mensagem de 3 minutos e saiba por que o BASICS tem a melhor relação custo-benefício do mercado. Vamos comparar. Ao optar pelo PABX comum, um vendedor vai apresentar vários modelos e orçamentos. É muito difícil escolher o mais adequado e uma decisão errada pode sair caro para a sua empresa. Com o BASICS, esse risco não existe. Ele vem com linha telefônica e número já configurados e 3 ramais prontos para usar. Se você precisar demais, pode comprá-los avulsos. Você monta seu PABX conforme a sua necessidade e ainda sai mais barato que um PABX usado. Você encontra o BASICS nas melhores lojas de eletrônicos do Japão. Comprando na loja, você leva e instala no mesmo dia. Pela internet ou por telefone, a entrega é no dia seguinte. No PABX comum, é complicado instalar os ramais. Depende de um técnico para planejar, instalar e configurar, o que acaba ficando mais caro. Já a instalação do BASICS é muito fácil. Pode ser feita por qualquer pessoa. É só plugar e usar. Como conectar um laptop na internet. O número de ramais do PABX comum é sempre limitado. Depois, quando a sua empresa crescer e atingir esse limite, será necessário comprar um novo, de maior capacidade. Você continuará pagando pelo PABX antigo, que terá que ser substituído e ainda assumirá uma nova dívida. Com o BASICS, você pode acrescentar quantos ramais quiser. Basta conectar um novo aparelho à rede. A configuração é automática e o número de ramais é ilimitado. No PABX comum, mudanças corriqueiras são tarefas complexas. Somente técnicos podem fazer a instalação. Até mesmo mudar um ramal de uma mesa para outra significa um custo a mais para a sua empresa. Para mudar o BASICS de lugar, basta conectar o ramal na rede do novo local. É fácil mudar seus ramais de mesa, de sala, de escritório e até mesmo para o exterior. Se sua empresa expandir, optar pelo PABX comum sai ainda mais caro, já que é necessário adquirir um novo PABX para cada filial. Já no BASICS, tudo o que você precisa fazer é adquirir novos ramais e conectá-los nas filiais. Eles continuarão como ramais da matriz. Simples, rápido e econômico. O BASICS é o único PABX do mercado com essas vantagens. Você vai perceber a economia não só na hora da compra, mas principalmente depois. Para saber mais, entre em contato conosco ou siga para o website BASICS, a palavra final em PABX.